Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cera do nariz dos periquitos australianos. Que serve para o australiano e para o inglês também. Eu estou aqui com a minha amiga Pipoquinha, a Pipoquinha é uma periquita australiana, ela é uma fêmea, e o que nós vamos falar sobre a cera? Não liga para o rostinho dela e não que está meio laranja, ela estava comendo pimenta, pimenta a dedo de um moço. Tem muita gente que está tendo dúvida sobre a cera do narizinho dos periquitos. O que acontece? Nós temos praticamente quatro cores, quatro colorações de cera diferente. Tem a branca, tem a marrom, tem a rosa que seria um rosa intenso e o azul. Então, o que cada uma dessas narinas fala? Eu vou deixar um vidinho, um vidinho não, uma foto aí do lado, tá? Com a foto das narinas. Vocês podem ver o narizinho da pipoca, agora está laranja por causa da pimenta, mas ele é branco. E pessoalmente ele é um branco com um tom de azul, mas um azul bem clarinho. Todo periquito que tiver a narina branca, ou branco com um azul, mas é um azul bem opaco, tá? É um azul bem fraco. Ou marrom, a ave é uma fêmea, tá bom? Isso dá para ver, gente, se prestar muita atenção a partir de um mês de vida. É um pouco complicado, mas vamos colocar aí certeza, certeza, uns dois meses de vida já dá para saber se o periquito é fêmea ou marco. Então, vamos lá, a fêmea vai ter a narina... O que você está fazendo, pipoca? Branca ou marrom? Se você vê a narina do periquito azul, ou um rosa bem intenso... Estou achando que a pipoca está querendo cruzar, cadê a mão? Ou um rosa bem intenso, o periquito vai ser macho, tá bom? Você está pedindo o galo, filha? Não? Voltando aqui, se tiver azul ou um rosa bem intenso, eu vou deixar a fotinha aqui do lado. Significa que o seu periquito é macho, tá? O porquê periquito macho com o nariz rosa depende da mutação do periquito. O periquito tem várias mutações. Então, quando você vê um rosa intenso ou um azul bem intenso, o periquito é macho. Quando você vê esbranquiçado ou um tom opaco e marrom, o periquito é fêmea. O periquito fêmea com a serinha marrom significa que ela está pronta para cruzar, tá bom? A diferença da fêmea com o nariz branco e da fêmea com o narizinho marrom é esse. O narizinho branco ela não está pronta para cruzar e o narizinho marrom ela está pronta para cruzar. Agora o macho, a diferença do rosa com o azul é apenas a mutação, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Sobre a pimenta, se vocês quiserem dar para o seu periquito aí, pode dar, sem problema nenhum. Ela é rica em vitamina E, eles gostam bastante, ó. Pode ver aí o gostinho da pipoca. Pipoca ama comer pimenta, pimenta dedo de moça, tá? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima.